Música Durante o terceiro debate cultural de Petrópolis, o CRARJ conversou com administradores e graduandos em administração. Estamos aqui hoje na fase com o professor Rodrigo e a professora Ana Maria, que irão debater com o administrador Wagner Siqueira, presidente do conselho, sobre a importância da cultura na carreira do administrador. Professores, como vão? Tudo bem? Tudo bem. Explica pra gente qual é a importância pro aluno que vai estar aqui hoje na fase, no auditório, assistindo a peça O Mercador de Veneza, essa cultura sobre a carga cultural dentro da profissão de administrador. Olha, a profissão de administração é de modo bem forte a questão da formação geral. Você ter uma pessoa que consiga olhar o todo, ver estrategicamente todos os valores da vida e aplicá-la na sua profissão, ela torna esse administrador muito mais competente no sentido prático da palavra, porque ele vai assumir também valores culturais e os valores profissionais. Então, trazer questões, trazer reflexões sobre como era a vida em 1600, na época que Shakespeare escreve isso, com as questões que ele coloca das fragilidades humanas que a peça traz, vai certamente ajudar a este aluno a refletir sobre ele como pessoa e quais as influências que isso traz na sua vida profissional. Eu entendo que isso é fundamental em qualquer formação. Cultura é sempre essencial. Professora Ana, você acredita que quando o aluno se entrega, quando o aluno busca maior conhecimento, ele se torna o melhor profissional quando chega ao mercado de trabalho? É, sem dúvida. Eu sempre costumo comentar com os meus alunos, eu dou aula no primeiro período, o que eles conversam numa entrevista de emprego. E aí eu acho que assim, trazer Shakespeare para a faculdade é um luxo, né? No mínimo, nós acrescentamos mais um tema numa entrevista. Além disso, assim, Shakespeare foi um autor além do seu tempo, né? Ele teve uma capacidade de interpretação da realidade, que é um dos pontos importantes para o administrador. Então, eu acho que chamar a atenção desse tipo de aspecto vai agregar muito para os nossos alunos. Eu acho que eles com certeza sairão daqui diferentes da forma como entraram. José, qual a importância para vocês desse tipo de evento, desse tipo de evento cultural na formação do tecnólogo, na formação do gestor? Boa noite. Isso para a gente é muito importante, porque é o meio de nós estarmos atualizados, né? Principalmente com pessoas do Conselho Regional, que trazem as últimas informações em relação à categoria, né? O que está acontecendo não só aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo em termos de informação, né? E para a gente que está começando uma formação acadêmica, é muito importante ter esse feedback de uma instituição como a FASE, como o Conselho Regional de Administração, né? O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e do Brasil registra os tecnólogos, dá muita força aos tecnólogos. Como é que você vê isso? Qual a importância disso para você que está começando agora? Olha, isso para a gente é fundamental, né? Ter esse reconhecimento, né? Sabendo que o órgão se preocupa, tem essa finalidade, principalmente na questão de gestão, né? A questão do tecnólogo, que ainda é um pouco mal conhecida por parte do empresariado, né? Então, esse tipo de evento, com a ajuda do Conselho, cada vez mais vai difundir a questão do tecnólogo, principalmente gestão de RH, gestão pública, né? Então, isso para a gente é muito importante, né? Se tornar mais conhecido o curso, valorizar cada vez mais esse curso tecnólogo e a profissão, né? De gestão, né? Gestor de RH. Isso para a gente é muito importante. Érica, qual a importância da carga cultural na formação do administrador? Bom, todos sabem que o administrador lida com diversos fatores no dia a dia. E a cultura influencia a gente de todas as maneiras. A gente aprende de formas diferentes, principalmente com esses eventos, que além das palestras, as peças de teatro influenciam muito no nosso saber, no nosso modo de lidar com o cotidiano mesmo. E você já pensou alguma vez na ligação que existe entre William Shakespeare, a peça Mercador de Veneza, e a obra total de William Shakespeare com a administração? É, a gente já teve outras peças de Shakespeare, assim, que a princípio a gente não associa, mas quando a gente entra num debate desse, abre a nossa cabeça para enxergar que o William Shakespeare também faz parte do mundo da administração. E a mental, o know-how de quem vai chegar no mercado de trabalho agora, né? Com certeza, sempre. Quanto mais a gente souber, melhor para a gente. Mais um degrau na escada que a gente tem que percorrer. Estamos aqui com o coordenador Levi Souza, que coordena aqui na fase o curso de administração e de gestão de recursos humanos. Levi, terceiro debate cultural em Petrópolis, tá cheio. Como é que você tá vendo a empolgação dos alunos aqui na fase? Olha, fantástico, né? Como eu costumo dizer, já é difícil levar um público jovem ao teatro, né? E trazer uma peça como o William Shakespeare, um filme, um debate cultural contextualizado na administração, só enriquece a formação do nosso profissional. Eu adoro essa iniciativa do CRA, tô sempre disposto trazendo filmes, peças, já falei com o nosso presidente, o Wagner Siqueira. Vejo de uma importância acadêmica fundamental. Saiu um pouquinho de sala de aula, né? Mas, na verdade, a sala de aula acaba sendo o próprio auditório e a própria compreensão da peça ou do filme. E serão três debatedores, né? Então, o esquema das ideias, de misturar ideias, enriquece ainda mais esse trabalho, não é isso? Sem dúvida nenhuma, né? Nós também, em última hora, convidamos a diretora do Instituto Chiquinha Gonzaga, também vai participar. São dois professores do nosso curso, a professora Ana Aula e o professor Rodrigo Lopes, o presidente Wagner Siqueira e a Eva Procter. A professora Ana Aula e o professor Rodrigo Lopes, 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 o professor Rodrigo